Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma Bricola. Nesta vamos falar das vantagens de utilizarmos estas ferramentas, a bateria. Para isso, vou contar com a ajuda da nossa colega da loja de Sintra. Olá, boa tarde, meu nome é Madalena Costa e sou colaboradora da secção do Jardim, aqui com a Ana Disse, do La Clamere Land Sintra. Estas ferramentas são cada vez mais usadas, é uma tendência. E nós também vamos falar um bocadinho e explicar-vos, neste caso, as dificuldades, que é como é fácil utilizar, os benefícios delas e tudo isso. Exatamente, Ana, e são uma tendência muito por todo o conceito que nela está abrangido, que é esta bateria all-in-one. E o que é que isto quer dizer? Basicamente é uma bateria que pode ser utilizada tanto nestas máquinas de jardim como em demais ferramentas, como por exemplo para usadoras. Exatamente. E são baterias e máquinas a bateria que têm muitas vantagens. Se calhar aquela que nos surge logo é o facto de não usarem fios e de ser um trabalho assim muito mais cómodo. Sim, isso é ótimo. Isso facilita-nos bastante, até porque às vezes não temos uma tomada junto de nós e não andarmos com extensões. Portanto, tudo aí vai facilitar. Exatamente. Ou seja, evita pressões de corda, evita termos de comprar imensas extensões, que é como tu estás a dizer, no jardim às vezes nós não temos uma ficha muito próxima. Por perto, exatamente. E estas aqui facilitam e é muito mais cómodo, exatamente porque não têm essas questões todas. A juntar ao facto de também, numa altura em que o meio ambiente é cada vez mais uma preocupação hoje em dia. Exatamente. Estas máquinas são todas eco-friendly. Amigas do ambiente. Exatamente. Ou seja, são máquinas que não deitam qualquer tipo de emissão para o meio ambiente, além de que têm um ruído muito menor. Ou seja, aquelas coisas de termos a usar uma máquina que faz muito brujo. Aquele barulho que às vezes nos pesa quase ao fim do trabalho. De estarmos a levar com aquele barulho. Às tantas estamos ali até ficar ali a incomodar-se ao barulho. Estas têm muito menos ruído, o que é muito melhor. Depois, são mais leves. Ou seja, têm aqui um equilíbrio perfeito que é o facto de elas serem mais leves porque não há oscilação de força. Ou seja, por exemplo, em máquinas a combustível, em que temos a máquina com o combustível todo, ela pesa, tem um determinado peso. Exatamente. E depois, à medida que vamos trabalhando, o combustível vai se gastando e a máquina vai ficando mais leve. Aqui isso não acontece? Não, porque a bateria no fim tem sempre o mesmo peso. Nunca vai oscilante. Portanto, são mais leves. São sim, também mais rentáveis por isso mesmo. Têm sistemas combinados. E o que é que isto quer dizer? Como eu disse, uma máquina dá para mais que uma bateria. Aliás, dá para mais do que uma máquina. Ou seja, é transversal, não só a máquina de jardim. Neste caso, aquilo que tu nos estás a querer dizer é que, ok, através de uma bateria que nós temos, conseguimos usar para outras máquinas. Exatamente. Ou seja, são máquinas que têm sistemas combinados, portanto, pode comprar uma bateria e ter a utilidade de várias máquinas. E depois também, consegue poupar dinheiro no futuro. É engraçado que tu falares disso, Madalena, porque eu gostava de perceber um bocadinho essa parte de poupar no futuro. Ou seja, elas são mais baratas, são mais caras. O que é que nos vai ajudar a poupar? Ok, embora as máquinas, a bateria realmente sejam mais caras, mas é um investimento único. Ou seja, em termos de investimento, a única coisa que a pessoa realmente precisa e o cliente precisa de comprar é a máquina, a bateria e o carregador. E depois, em termos de manutenção, é muito menor porque é só literalmente este investimento. Enquanto que, por exemplo, uma máquina a combustível tem de se comprar a máquina e depois... Exige a luxo dos consumíveis e aí vai exigir também uma manutenção diferente. Exato, porque o combustível vai se gostando e vai ter que sempre comprar combustível para depois a máquina trabalhar. Aqui, a única coisa que precisa mesmo de adquirir é a máquina, é a bateria, é o carregador e depois é... Ou seja, um investimento maior na altura, mas depois futuramente... Exatamente, em termos de longo prazo. Estamos a falar aqui em termos de longo prazo, em termos de manutenção. Nas máquinas, a bateria é muito menor. Em comparação, por exemplo, com as máquinas a combustível, que requer uma muito maior manutenção e um investimento depois a longo prazo também. Também, de qualquer das formas, se também os nossos clientes que nos estão a acompanhar, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, também podem nos colocar e nós vamos vendo ao longo deste decorrer da nossa Bricola, até para também vos conseguir ajudar a esclarecer. Sim. De qualquer das formas, diz-me uma coisa, Madalena. Gostava de saber que, acerca da marca da casa, nós estamos a fazer alguma aposta sobre isso? Sim, e isso é um dos grandes pontos, que é a marca da casa está realmente e vivemente a apostar, então, em máquinas a bateria. Não só esta gama, mas como, por exemplo, o tesouro de pó da paravinha, as varredoras, portanto, tanto ferramentas que não só de jardim, mas também ferramentas normais, como eu disse, à paravizadora. Exatamente, que também já funciona com esse sistema. Exatamente, portanto, o que a marca da casa está a fazer é realmente apostar neste tipo de máquinas, porque também consegue perceber os seus benefícios, que foi tudo o que nós falámos até aqui. Vai um bocadinho ao encontro também do cliente e das necessidades deles. Sim, exatamente, e uma vez que não requerem uma manutenção tão grande, então, porquê não apostar? E é isso realmente que estamos a fazer, é apostar. Aqui a marca da casa apostar neste tipo de máquinas. Cada vez mais neste tipo de máquinas. Sim, até porque não há qualquer tipo de razão para eu não apostar, porque os benefícios são muitos, portanto, é uma mais-valia para todos. Claro que sim, claro que sim. Podemos, então, falar um bocadinho de algumas curiosidades das máquinas ou assim? Exatamente, portanto, a primeira máquina que temos aqui, então, é este corta-relvas. Um corta-relvas que a primeira característica dele que, então, surge, assim, à vista, é esta roda aqui, esta única roda. E a mesma questionar-te sobre isso, ou seja, normalmente nós estamos habituados a ver um corta-relvas, que tem, neste caso, as rodas paralelas, ou seja, não tem esse promenor da roda. Sim, normalmente os corta-relvas mais banais, mais vulgares, têm, então, as duas rodas laterais, que depois fazem o corte. Este, desta roda, permite-lhes chegar aos cantos que os outros, como fazem, assim, uma linha reta, não conseguem chegar tão facilmente. Exatamente, normalmente a ideia que até nós temos do corta-relvas é que aquele corte vai cortando a linha e depois assim vira. Exatamente, este, como tem esta roda, permite-lhe alcançar, assim... Vai-nos facilitando esse trabalho. Exatamente, vai-nos facilitando esse trabalho. Depois, o que dizer mais, daqui ele tem um saco com 35 litros, portanto, é um saco, assim, e ele, razoável, e ainda chega a 400 metros quadrados. Já é uma boa... Assim, para dar aqui também alguns números para os nossos clientes perceberem que ele é um corte-relvas, assim, razoável. Dá mais ou menos estimado uma hora de uso. De trabalho, ok. Exatamente, vai sempre depender um bocadinho. Convém, neste caso, por exemplo, ela trabalhar uma hora e nós pararmos, então, com a máquina e depois retomarmos novamente o trabalho. Exatamente, para a máquina também não entrar em esforço. Porque a bateria realmente dura, então, uma hora, mas é sempre aconselhável ir fazendo essa pausa. Depois, aqui, é, então, a entrada da bateria. Todos eles têm uma entrada de bateria super fácil, nós também vamos demonstrar um bocadinho mais à frente, mas, realmente, este corte-relvas tem aqui muitas vantagens, desde logo, o facto de, por exemplo, pegando um bocadinho nos benefícios que nós estávamos a falar, um corte-relvas que não seja muito ruidoso, ajuda, porque não tem aquele barulho, assim, tão conhecido e tão vulgar nos nossos corte-relvas. E, depois, também, o facto de não ter fios. Acho que num corte-relvas aqui é essencial. Sim, eu acho que aí facilita, sim, eu acho que aí facilita bastante, até mesmo porque facilita-nos o trabalho, não temos que andar com os fios, nem nada disso. Exatamente, ou seja, numa superfície de corte, mesmo que seja grande a área que nós vamos cortar, o facto de ele não ter fios é uma mais-valia. Mas, como não é uma mais-valia, porque assim não tem que se preocupar. Portanto, neste caso, pegando um bocadinho no que nós estávamos a falar do investimento único, neste caso aqui o que o cliente precisava de adquirir era o corte-relvas e, então, a bateria de 40 volts e o respectivo carregador. Com o carregador. Exatamente. E, a partir daí, depois é desfrutar... Neste caso estás-nos a falar desta bateria de 40 volts e o respectivo, então, carregador, que é este aqui maior e que depois, com estes três componentes, tem um corte-relvas e pode usufruir à vontade que ele vai durar, com a particularidade, obviamente, da... Daquela tal roda que ajuda nos cantos. Exatamente. Como segunda aqui opção e nada fazia mais sentido do que trazer uma aparadora, a aparadora que, por si só, é um complemento aqui ao corte-relvas. Exatamente. E é um complemento. E o que é que ele nos vai ajudar. Exatamente. É isso que eu ia explicar. Porquê? Porquê é que ela é um complemento? Porque o corte-relvas, mesmo tendo, então, a roda que permite chegar aos cantos... Aos outros cantos. Às vezes, há sempre ali alguns cantos que não ficam tão perfeitamente aparados. E, como o próprio nome indica, a aparadora vai aparar, ou seja, vai ali afinar... Ou seja, vai chegar onde é que ela não consegue na totalidade. Exatamente. Como é que ela funciona? Através de uma bobina de fio, que é esta bobina aqui, que está aqui demonstrada. Esta bobina, através da rotação do fio, o que é que ela vai fazer? O fio de nylon vai a rodar e vai cortando, então... E vai estar a cortar... E vai aparar exatamente os cantos. Aqui, um fio de nylon de 1.6 milímetros. Isso é importante, não é? É muito importante. É importante nós termos em atenção aquilo que colocamos e aquilo que a máquina nos pede. E, exatamente, é fundamental aqui respeitar estes 1.6 milímetros de fio. Porquê? Porque se o cliente adquirir um fio um bocadinho mais grosso, o que é que vai acontecer? A máquina vai entrar em esforço e não vai conseguir trabalhar. E já não vai fazer o trabalho dela. Exatamente. Portanto, mais uma vez, aqui o tempo estimado é uma hora, vai sempre... Isto vai sempre um bocadinho, não é? Às vezes, do trabalho que o cliente vai fazer. Vai sempre dependendo. Isso. Vai sempre dependendo do tipo de trabalho que, no fundo, ela tem. De resto, é basicamente tudo o que eu lhe posso dizer aqui desta aparadora. Faz o trabalho através da rotação do fio e, a seguir, apara aos cantos que o porta-relva, neste caso, não vai aparar. Aqui, já temos uma bateria de 20 volts, portanto, já é a mais pequena. Já neste caso estamos a falar desta, certo? Exatamente, com o carregador, então, também mais pequeno correspondente. Que este que é o que corresponde. Exatamente, que é o que corresponde. Portanto, neste caso, ter atenção sempre aos voltos da bateria para eu também conseguir corresponder, no fundo, às necessidades da máquina. Mas, mais uma vez, super prática de usar, super sem fios, sem qualquer tipo de problemas de pressões de corda. A ajudar o meio ambiente, o som, tudo isso. Exatamente, está sempre a ajudar aqui, a contribuir para o meio ambiente. Portanto, ela é super também fácil de manusear e não há problema nenhum, até pelo facto de os fios aqui ajudam um bocadinho, porque normalmente os cantos são mesmo, como o próprio nome indica, um canto e tem que ser um bocadinho mais longe. O facto de ela ser a bateria não tem esse problema, porque pode caminhar à vontade que ela não vai ter mesmo esse precalço, que às vezes pode ser um bocadinho ali o fator que iniba um bocadinho o cliente. Mas, pronto, então estes dois aqui são mais ou menos o corta-relvas e a aparadora. É quase como um complemento, um do outro. Exatamente, são dois em um. Portanto, leva o corta-relvas que, por si só, já tem a particularidade que eu falei, mas a aparadora passava a guardar qualquer tipo de canto que o corta-relvas não possa, então... Que não consiga e aquilo vai estar sempre a complementar. Não esquece que até podemos ver pela dimensão dele, porque ele é muito grande, mesmo tendo aqui a roda, acaba por ser um objeto grande que não alcança tanto os cantos, como esta é mais guia, a aparadora é mais guia, acaba por chegar de lá. Como aqui, como o terceiro exemplo, temos então uma roçadora, já aparece aqui uma máquina só por si, está dobrada e aí não se percebe... Exatamente, está dobrada também. Mas ela tem um braço extensível, certo? Exatamente, é isso, ela também está dobrada porque tem a função telescópica, ela atinge até 175 centímetros de altura, portanto é uma máquina que... O que se calhar até já nos vai facilitar, mesmo até ao trabalhar, como ela tem um braço extensível, vai nos permitir que mantenhamos a postura correta e não esteja-nos dobrados a trabalhar. Até porque o uso dela é mesmo para uma vegetação assim mais densa, ou seja, é uma vegetação que acaba sempre por estar no chão, mas ela acaba por também estender. e tem esta pega que também é fácil para depois agarrarmos e ela então fazer... E conduzirmos a própria máquina. Exatamente, desde logo que ela também trabalha aqui como uma bobina de fio, que neste caso é esta, mas aqui temos uma vegetação mais densa, ou seja... E aí já tem esta alteração do fio, certo? Exatamente, o fio aqui já vai ser de 2 milímetros, ou seja, já é... Como exige mais, o fio já tem que ser... Exatamente, já é uma vegetação mais densa, portanto o fio por si só já tem que ser um bocadinho mais... Sim, já tem que ser mais forte para poder aguentar e fazer esse trabalho. Exatamente, mas mais uma vez, como eu expliquei aqui na aparadora, tem que ser o mesmo fio de 2 milímetros neste caso... Ou seja, respeitando sempre aquilo que a máquina pede. Exatamente, porque acaba por acontecer o mesmo, que é, se o fio for um bocadinho mais grosso, o que é que acontece? Acaba por quebrar. Vai danificar, exatamente. Sim, esta ainda tem a particularidade de que não usando o fio, que é assim, ela é para vegetação densa, mas temos vegetações muito, muito densas, como por exemplo as silvas. Aí a silva já é uma vegetação que o fio, mesmo a fazer a rotação... Se calhar já não consegue... Não consegue alcançar então essa vegetação. E para essa situação temos solução? Claro que sim, nesse caso temos então o disco. O disco funciona exatamente da mesma forma, portanto ele vai rodando, faz a rotação e vai cortando... E vai cortando... Exatamente, é a rapidez então depois da rotação do disco... Ou seja, acaba por fazer a função daquele do fio, mas neste caso estamos a falar de algo até eu arriscaria-me a dizer mais agressivo até para o próprio porte da vegetação assim mais densa, como é por exemplo as silvas, mas de resto é super fácil a mesma de utilizar. Neste caso já falamos então da bateria de 40V, esta bateria que se coloca aqui nesta extremidade, mas que também tem uma aplicação super fácil, um retirar super fácil também. Portanto, neste caso... Todas elas funcionam mesmo até ao deslizar, ou seja, elas são fáceis de aplicar. Exatamente. E todas elas, como nós vamos mostrar aqui a bocado, também todas elas têm uma pequena uma patilha que permite depois... Serem retiradas. Exatamente, ou retirar da bateria. Portanto, aqui é mesmo salvaguardar este promenor de ter que corresponder às baterias de 20V, com as máquinas que são, para bateria de 20V e o mesmo acontece com as de 40V. Tem de ser mesmo respeitado estes volts porque as baterias são diferentes, as potências são diferentes... Até porque elas não iriam encaixar na própria máquina. Exatamente, até porque elas têm... Porque elas têm dimensões diferentes, logo aí não vão. Mas esta é mesmo para vegetação assim, uma vegetação mais densa, mas outra vez, é super fácil de usar. A função telescópica ajuda para não termos que nos estar então a dobrar. A dobrar. E depois é uma máquina que também tem todos os benefícios como as outras vão tendo. Dos fios, de não ser tanto ruidoso, de ajudar o ambiente. Portanto, pode cuidar do jardim, mas cuidando do jardim sem prejudicar o ambiente, o que é ótimo. Depois temos então aqui esta eletrocerra. Esta eletrocerra que é importante aqui trazer hoje. Porquê? Porque esta eletrocerra serve para cortar pedaços de lenha em bocados assim mais pequenos ou médios mesmo. Ou seja, é um trabalho que só por si já exige alguma força. E aqui acho que é de realçar o benefício da máquina à bateria de não oscilar com o peso. Porque se fosse numa máquina à combustível, tínhamos de estar preocupados com a força de braços, que só o próprio propósito da máquina de cortar já era grande. E aqui, sendo a bateria, não tem esses problemas. Depois ela tem assim um 45 cm de comprimento de espada, portanto é muito, já é uma espada razoável. Depois é colocado até mesmo os próprios dentados. Exatamente. Os próprios, os chamados, tanto eles, que são os dentes, digamos assim, da máquina, que se colocam aqui à volta. São 52, neste caso. E também de satisfazer aqui uma questão muito recorrente que é, apesar dela ser a bateria, existe também o uso de óleo. Porquê? Porque se é preciso sempre óleo para a própria corrente. Para a própria corrente. Exatamente. Para fazer só aquela parte da lubrificação. Exatamente, a lubrificação. Para ela também não ficar... Exatamente. Madalena, não perdendo o raciocínio... Não perdendo o raciocínio. Mas só, não, só para dizer também a quem nos está a ver, que mesmo, ok, nós estamos a falar um pouco de todas as máquinas e estamos a falar como é que elas funcionam, os benefícios delas que nos trazem, certo? Mas mesmo se o cliente tiver alguma dúvida para nos ir questionando, para nos ir colocando, nós vamos nos respondendo. Exatamente. 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 Mas dizer-te que, então, em relação aqui à questão do óleo, em termos de... é super fácil e intuitivo, porque ela tem a indicação então de que... qual é a indicação do óleo, do nível de óleo que ela então tem e a bomba também é automática. Portanto, é super prática de usar, é super prática de manusear, é só mesmo levantar e fazer então o trabalho. E ela é leve, como qualquer máquina à bateria, é sempre mais leve. O que ajuda, porque agora até nós temos muitas clientes, neste caso mulheres, que já fazem muitos trabalhos e isso também nos facilita a nós por ser mais leve. Exatamente. Até te convido experimentares para pegar nela e veres que ela realmente... Sim, ela realmente é muito leve e a bateria também depois não há de colocar ainda mais. Exatamente. Mas ela realmente é muito leve de trabalhar e é fácil até para concluir o trabalho, às vezes que demora bastante tempo. Exatamente. E ela, neste caso, a bateria coloca-se nesta extremidade aqui, neste caso é a bateria de 40V. Ou seja, estamos a falar desta bateria, certo? Exatamente. Que até podemos já agora demonstrar. É só colocar a bateria aí, fazendo um pouco de pressão. E exatamente, quando soube o clique, a bateria está então colocada e depois é só fazer o trabalho. Para retirar, como eu disse, em todas as máquinas tem sempre esta patilha aqui de cor vermelha, portanto é só carregar e ela sai novamente assim. E ficamos com a bateria outra vez na mão. Portanto, é super fácil, super prática. E é bastante leve a máquina, mesmo até nós aqui assegurarmos nela, ela é bastante leve, o que facilita o trabalho. Sim, exatamente. Porque às vezes até o peso da máquina, como eu estava a explicar, o peso da máquina pode ser ali um entrave, porque quando se num papel de cliente pode-se pensar, ah, eu já tenho um trabalho que só por si já exige alguma força. Exatamente. Exatamente. Se eu tiver uma máquina... Ainda mais com a máquina e tudo mais... Exatamente, há um trabalho que já fica ali um bocadinho a fugir. Exatamente. Então, com estas máquinas, são leves, são sempre rentáveis, portanto é sempre positivo levar. Depois temos aqui então este superador, que como o próprio nome indica, serve então para superar as folhas, é uma ótima altura do ano. Para nos ajudar, exatamente, era o que eu ia dizer, acho que nos vai ajudar imenso agora. É uma ótima altura do ano para adquirir um superador, porque estamos a chegar realmente ao outono, as folhas vão começar a cair e vamos ter que então adquirir os superadores. E como é óbvio, a marca da casa não deixou de apostar, então nos superadores também a bateria, este que tem, este é super também levezinho de pegar, ele tem assim a velocidade ajustável. Ou seja, ele tem aqui... Ou seja, conseguimos regular essa velocidade. Exatamente, através aqui deste botão, ele tem aqui uma velocidade um bocadinho mais lenta e depois a máxima que ele atinge é 173 km por hora. Já é bastante. Portanto é um superador que já tem uma bastante velocidade. Exatamente. E nesse caso, onde é que nós colocamos depois a bateria, Madalena? Exatamente. Consegues nos mostrar? A bateria é colocada então aqui, onde diz up 20, neste caso é a bateria de 20 volts. Se quiseres, convido-te também a colocar e mostrar também o quão fácil e prático é. Ou seja, ela funciona também como as outras, ou seja, a deslizar. É isso? Exatamente, é com a função de desliza. Deixa-me só... Tu estás a segurar, desculpa, eu não estava a ver. E pronto. E ele aqui está a funcionar, portanto, é super fácil de pôr, é só deslizar e ele depois começa a trabalhar. E tivemos aqui a demonstração do barulho. Claro que tem o ruído, como qualquer máquina iria ter. Sim, como é óbvio, é uma máquina. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Só que não é um ruído insurcedor. Não é um ruído que nós depois ficamos um bocadinho... Nós estamos habituados às vezes até mesmo na estrada, quando passamos. Exatamente. Quando estão a trabalhar é um barulho muito, muito forte. Exato. Exato. E agora convido também, outra vez, a tirares a bateria para mostrar então que com a patilhazinha é super fácil de tirar. E sim, era isso mesmo que eu ia dizer. Os superadores agora vão começar a ser mais comuns. Usa até na rua quando passamos e ouvimos sempre o barulho do superador. Exatamente. Com o autor, nas folhas a cair, acaba por ser uma mais-valia para limparmos os nossos jardins. Sim, exatamente. E é super prático, mais uma vez. Porquê? Porque não tem a questão dos fios. Tem a questão do ruído, que não é uma coisa muito grande. Tem a questão de ser também amigo do ambiente. Portanto, nada mais prático é do que adquirir um superador, que mais uma vez dizer que é de 20 volts. Uma das características, Ana, que vou-te então aqui satisfazer a tua curiosidade também. Todas estas máquinas têm a indicação de qual é a bateria através deste UP40, como por exemplo, vamos pegar aqui outra vez no superador, que tem aqui esta indicação do UP20. ou seja, que neste caso vai funcionar de igual com a bateria. Exatamente. Exatamente. E se for até mais fácil e intuitivo para os nossos clientes, mostrar que a bateria UP20 tem aqui a cor de laranja. Tem sempre a indicar. Exatamente. Neste caso este será o laranja e no UP40 será este azul. Exatamente. E aqui a motosserra, a eletrosserra também tem aqui este UP40. Portanto, mesmo adquirindo estes produtos e não tendo a certeza de qual a bateria que usa, todos eles têm a indicação de qual é que é a bateria. E como elas também estão identificadas com estas duas cores também ajuda... Se torna mais fácil até para o cliente. Ou seja, torna-se mais intuitivo também a compra. Se calhar mostramos mesmo as baterias e os carregadores. A bateria, mais uma vez, a UP40, sendo aqui esta que tem a azul e o respectivo carregador. Portanto, como tu percebes, é muito maior. Até pelo tamanho se percebe claramente qual é que é o adequado. Ou seja, só pela lógica conseguimos perceber que esta bateria de 40 volts é indicada para máquinas que exigem uma eficiência também maior. E também vou-te convidar mais uma vez a experimentares a colocar aqui no carregador porque funciona exatamente da mesma forma com o deslize de até fazer o clique. Olha, acho que vais te ajudar, Madalena, desculpa. Fazendo aqui o clique. Acho que não coloquei bem. Já está. E depois é só deslizar até ao fundo. Portanto, ela tem sempre estas indicações. Como qualquer bateria, é só colocar assim com a UP40 virada então para nós. Para cima. O mesmo acontece então com a bateria UP20, que neste caso... Vai funcionar da mesma forma. Exatamente. Que neste caso o carregador há de ser o laranja, o que diz também UP20. Se quiseres aqui só pegar para mostrar lá para casa que ele nesta frente aqui também tem a indicação do UP20. E mais uma vez é só colocar e ele vai encaixar assim. E depois para retirar, outra vez a patilha... Na patilha vermelha. E ele levanta. Muito importante também referir que não dá aqui para fazer a troca entre carregadores e baterias. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a bateria de 20V apenas vai corresponder ao carregador de 20V. O mesmo acontece... E o mesmo acontece para a outra de 40V. Exatamente. Comprar a bateria de 40V, tem mesmo de comprar o carregador, não dá aqui para fazer a troca. Ou seja, mais uma vez respeitar sempre aqui o que as máquinas, as próprias máquinas nos vão dizendo. Porque elas também têm as indicações todas. Portanto, são super intuitivas de usar. E aqui está a nossa também demonstração. Acho que super... Não sei se nos queres falar, Madalena, de mais algum promenor rapidamente que consigas querer mesmo salientar. Sim, eu acho que realce mesmo é isto. Queria realçar mesmo o facto de bateria de 20V corresponde ao carregador de 20V e o mesmo acontece com a 40V e mais uma vez voltar à aparadora e à roçadora e voltar a salientar a respeitar... A respeitar sempre as regras e aquilo que as máquinas nos pedem. Exatamente. Esta sendo 1.6mm, um fio mais pequenino, mas tem de ser sempre o mesmo este fio porque senão ela vai entrar em esforço. O mesmo acontece com a roçadora num fio um bocadinho maior, mas não maior que 2mm porque ela vai entrar também em esforço e o facto da roçadora também ter aqui a vantagem de usar o disco e que vai conseguir, com certeza, acabar com a vegetação densa do jardim. Exatamente. Olha, Madalena, quero-te agradecer muito por teres estado aqui presente e também por teres ajudado aqui a desmodificar aqui um bocadinho estas coisas das baterias e dos trabalhos delas. Parece um bocadinho mais complicado, mas é super fácil. Mas sim, quero-te agradecer muito e agradecer também a quem ficou connosco e a quem esteve a acompanhar-nos e convidar neste caso o resto das pessoas a continuar a assistir a estes dias que nós vamos ter de bricoaldas, workshops e muito mais. portanto, continuem desse lado e obrigado mais uma vez. Obrigada eu, o presente foi todo meu.